Meu santo santinho Olha o dia que amanhece de sino em sino E a menina e o menino que no responso Responde até onde o olhar da mãe E onde a luz pode se esparramar E os animar que na sua ignorância Desprezam toda a ciência E só podem desprezar Arrastam o passo cansado Enquanto a gente faz da oração o arado Pra lumiar nas candeiras Eu E só eu, meu senhor Tenho que tecer a teia Com os fios de minhas veias E lançar a sorte em peia, em cruz, em cravo, em credo Mas se meu orar não alcança É a ponta do meu olhar que lança um gosto seco de orar Como a coruja que pia Antes de arrastar a gia pro tronco do juremado Salvando o que salvo o dia Na minha garganta Vou ralando a melodia Vou cravando meu responso no peito Que o sagrado meu santo é de um só jeito Mas se apresenta em cada peito O coração e a voz de quem vai cantar Um gosto seco de orar Um gosto seco de orar O coração de quem vai cantar O coração de quem vai cantar Um gosto seco de orar O coração de quem vai cantar Sagrado profano Na fé e na fibra Na dança da vida A força, a canção Eu sei o que faço Eu faço o que sou Eu sei o que faço Eu faço o que sou Eu faço o que faço 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 Cantor da alegria A voz repentista A pele do couro Coração de tampo A pele do couro Coração de tampo Eu sei o que faço Eu faço o que sou Eu sei o que faço Eu faço o que sou Sagrado profano Na fé e na fibra Na dança da vida A força, a canção Eu sei o que faço Eu faço o que sou Eu sei o que faço Eu faço o que sou Do coração de tampo Do coração de tampo Do coração de tampo Do coração de tambor